Oi gente, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer exercícios sobre o Teorema de Tales. Aguardem só um instante que eu vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. A primeira questão diz o seguinte, analise as medidas de comprimento dos lados desses dois triângulos baseadas na mesma unidade de medidas. Observem os dois triângulos. Aqui ele diz o seguinte, as ondas entre as medidas de comprimento dos lados correspondentes desse triângulo são iguais. Veja na lousa. Olha só. A medida 4 está em proporção com a medida 6. A medida 2 está em proporção com a medida 3. E a medida 3 está em proporção com a 4,5. Tá bom? E ele montou essa proporção aqui. O que ele fez? Ele multiplicou 4 com 3, 6 com 2. Aqui, ó. Depois multiplicou 4 com 4,5. Ó, 4 com 4,5. E 6 com 3. Depois multiplicou 2 com 4,5. E o 3 com 3. Certo? Em casos como este, dizemos que os dois triângulos têm os lados proporcionais. Certo? Letra A diz o seguinte, qual é a razão entre a medida do comprimento do maior lado do triângulo ABC e a medida de comprimento do maior lado do triângulo EFG? Gente, eu acho que a gente pega aqui, ó. O maior lado é 4 do triângulo ABC e aqui o maior lado é 6. Então fica 4 sextos e a gente pode simplificar aqui. Fica no caso 2 sextos. Letra B. Qual é a razão entre a medida do comprimento do menor lado do triângulo ABC e a medida de comprimento do menor lado do triângulo EFG? Vamos lá. O menor lado aqui é o 2. E o menor lado aqui é o 3. Letra C. simplificar aqui. A gente pode simplificar por 1,5 e vai ficar 1,5 cabe 2 vezes 1,3 e o 4,5 dividido por 1,5 é 3. É equivalente à fração 2 terços. Letra D. Calcule a razão entre as medidas de perímetro do triângulo ABC e do triângulo EFG. Responda. Qual é... Desculpa. Responda. Ela é igual à razão entre as medidas de comprimento dos lados correspondentes do triângulo? Gente, o que é perímetro é a soma dos lados de um polígono, tá? No caso aqui, o do triângulo ABC vai ser 2 mais 3 mais 4. No caso aqui, 9. E do triângulo EFG vai ser 3,4,5 mais 6. E vai dar 13,5. Então, vamos lá, gente. O perímetro, então, do primeiro triângulo é 9. E do segundo triângulo, 13,5. Gente, isso aqui equivale a 0,6, a dízima, certo? Equivale a 6,9. Ou, se vocês simplificarem, equivale a 2 terços. Então, sim. Ela é igual à razão, certo? Observe aqui que 2 terços, 2 terços, 2 terços. E aqui, novamente, deu 2 terços, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 33. Qual é a razão entre a medida de comprimento de 14 centímetros de um segmento de reta e a medida de comprimento de 0,3 do outro? Então, a gente tem que fazer aqui, ó. 14 centímetros. Observe que aqui, ó, está em metros. Então, a gente transforma de metros para centímetros. Você vai ter que andar duas casas decimais, certo? Então, isso aqui é equivalente a 30 centímetros. Então, fica 14 sobre 30. Dá para a gente simplificar por 2. Vai ficar 7. 15 a. Próxima questão. Questão 34. Nós temos os segmentos AB, CD, CD e F nessa ordem. São segmentos de reta proporcionais, certo? Ele pede para calcular a medida do comprimento CD, sabendo que AB é igual a 9 e F é igual a 40. Então, gente, o que é que tem aqui? A gente tem AB sobre CD vai ser igual a CD sobre F. Ok? Bom, AB, ele nos disse quanto que era, certo? Então, AB é 9 centímetros. CD eu não sei o valor. Vou dizer que é X, tá? De novo, CD aqui em cima. Não sei o valor. Vou dizer que é X. E o F, ele diz 9. Opa, o F é 40 milímetros. Transformando em centímetros vai ser 4 centímetros. Então, aqui fica 4. Aqui fica 4. Gente, se você multiplicar aqui, ó, meio pelos extremos, a gente vai ter, ó, X vezes X vai ser X ao quadrado e 9 vezes 4 é 36. A gente tem um X ao quadrado aí. Vamos passar essa potência em forma de raiz. Então, nós ficamos com a raiz de 36. Só que a raiz de 36, a gente sabe muito bem, e ela é igual a mais ou menos 6. No caso aqui, a gente expressa o menos porque a gente não tem medida negativa, tá? Então, aqui o X, nosso X vai ser igual a 6. Isto é, o nosso segmento CD vai ser igual a 6. Próxima questão. Questão 41. Use o teorema de Thales e determine o valor de X em cada figura considerando as medidas de comprimento em cada uma dada na mesma unidade de medidas. Certo? Bom, letra A. Gente, retas paralelas cortadas por duas transversais é basicamente o que a gente falou sobre o teorema de Thales. E essas medidas ficam em proporção, né? Então, a ideia é que a gente pode colocar, ó, peraí, a gente pode colocar 7 sobre X vai ser igual a 5 sobre 9. ou você pode colocar 7 sobre 5 e aqui X sobre 9. Certo? Ó, 7 sobre X 5 sobre 9. Ou 7 sobre 5 X sobre 9. Tá bom? Vamos fazer dessa primeira forma aqui. Então, multiplicando o meio pelos extremos, ó, X vezes 5, então dá 5 X. 7 vezes 9 dá 60 63. Então, aqui no caso, o nosso X vai ser igual a 2 vírgula 6. Ok? Vamos pro próximo exemplo. Gente, note aqui que nesse item B ele te dá o valor de X mais Y igual a 15. Tá? O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer a seguinte de forma. X mais Y que dá 15 sobre 4 mais 6 que dá 10 igual a Y sobre 6 no caso aqui, desculpa, gente, ele que é o valor de X. Então, fica X sobre 6. Ok? Ou pode ser feito 15 sobre X 10 sobre 5. Vou fazer dessa primeira fórmula aqui. Então, fica 10 X é igual opa 6 vezes 15 que dá 90 então nosso X aqui vai ser igual a 6 ou desculpa, 9 então, fala uma coisa escreve outra questão 43 gente de novo a aplicação do nosso amigo Teorema de Thales tá? bom observe essa figura que tem um feixe de retas paralelas intersectadas por duas transversais acinale somente as afirmações verdadeiras vamos lá A B B C R S S P ok, né? Então vamos acionar lá aqui, ó B C S P ok A B R S também pode marcar ok vamos pra próxima R P pra ver R P isso aqui todo R S A C A B também pode marcar tá ok A C aqui tudo R P ok B C SP ok também pronto aí aqui nós temos A B R S SP B BC gente essa não marca tá F AC BC RP SP pode marcar aí aqui a gente tem BC cadê? BC menos AB sobre AB SP menos RS sobre RS gente essa é a propriedade viu? a gente viu na aula anterior pode marcar fica aqui ó próximo AB BC SP RS tá vendo que tá desencontrado né? não marca os alunos de uma turma calcularam o valor de x e y nessa figura diz que AB é paralela a B e paralela a C e que x mais y ó x mais y é igual a 14 gente após a resolução eles fizeram algumas afirmações sobre os resultados obtidos calcule também o valor de x e de y e assinaliza apenas as afirmações corretas gente quais são as informações que nós temos aqui ó diz que x mais y é igual a 14 agora vamos aqui para o teorema de Thales x está para 15 assim como y está para 6 ou x está para y assim como 15 está para 6 tá bom? vou colocar dessa forma aqui ó x sobre 15 vai dar o mesmo resultado tá gente? igual a y sobre 6 ok gente nós temos alguma forma de fazer isso aqui tá? de cara aqui eu vou cortar esses dois aqui vou dividir tudo por 3 tá? então fica x está para 5 y está para 2 certo? aí vamos multiplicar em x então nós temos 2x igual a 5y ok? só que aqui a gente tem que x mais y é igual a 14 então vamos isolar aqui o valor de x x então vai ser igual a 14 menos y esse valor de x aqui a gente vai substituir aqui embaixo então nós temos que 2x então nós temos que 2x menos y vai ser igual a 5y então nós temos 28 menos 2y menos 2y isso aqui vai ser igual a 5y certo? bom vamos reorganizar isso aqui tá? então eu posso reorganizar da seguinte forma opa opa 5y menos opa mais 2y vai ser igual a 28 só troquei de posição os membros tá? então fica 7y igual a 28 então meus queridos o y vai ser igual a 4 bom então isso quer dizer que o nosso x é igual a 14 menos 4 então o nosso x vai ser igual a 10 vamos analisar então aqui os itens ó x é maior do que y? ó claro e evidente né? x é 10 e o y é 4 letra A pode marcar x é o dobro de y? não mesmo ó x vai ser igual a 2y sobre 5? não né? y vai ser igual a 2x sobre 5? sim olha só isola o y aqui ó opa peraí isola o y aqui y vai ser igual a 2x o 5 o 5 passa dividindo ó certinho né? letra E x menos y é igual a 6? vamos lá x é 10 y é 4 subtraio de 2 dá 6? dá sim então também pode marcar esse item gente e é isso tá? então gente esses eram os exercícios que eu queria fazer com vocês eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas de vocês tá? um beijão e até a próxima viu? um beijão e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho